Jesus nunca foi um adolescente, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago. Peraí, Vitor, Jesus não morreu com 33 anos? E esses outros viveram até mais como nunca foram adolescentes? Não, 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 peraí, peraí. É que o conceito de adolescência, como a gente conhece na modernidade hoje, lá no judaísmo do segundo templo, ele não tinha. E por que você está falando disso, Vitor? Por que você trouxe esse assunto? É, eu trouxe esse assunto porque um rapaz me perguntou, moro com meu padrasto e meu pai biológico discorda dele, qual dos dois eu tenho que obedecer biblicamente falando? Eu falei, é, biblicamente. Se você tiver mais que 12 anos, ou seja, 13 anos pra frente, bom, aí você não precisa obedecer nenhum. E o pessoal ficou meio doido lá no Instagram, o que você quer dizer, Vitor? Que negócio é esse? Então eu estou aqui pra explicar, mas muito mais que isso, a gente vai conhecer um pouco do contexto da época de Jesus, vai ajudar a gente a ler a Bíblia melhor, é uma jornada, é interessante. Então, quando alguém se torna adulto no segundo templo? Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é aqui, sim, é aqui, a gente tem vídeos de Bíblia, de teologia, todos os dias. Aquilo que parece complicado, a gente descomplica. E quando a gente descomplicou o que estava complicado, a gente cria novas complicações igual a essa. Por que que eu fui fazer isso com vocês? Que crueldade dizer que o garoto de 13 anos não precisa mais obedecer aos pais. Bom, biblicamente falando, no período do Novo Testamento, é meio que não precisa mesmo, tá? Como que é isso? Do que você está falando, Vitor? Olha só, e deixa eu te falar. Vou explicar um pouco melhor. Se você conhece um pouco melhor do judaísmo de hoje em dia, se você tem amigos judeus, eles certamente passaram por uma festa super importante no início da adolescência. Meninas geralmente aos 12 anos, meninos geralmente aos 13. Mas dependendo da tradição judaica, meninas aos 13 também. A gente chama essas festas de, no caso dos garotos, Bar Mitzvah. E no caso das garotas, de Bat Mitzvah. Essas festas que existem hoje em dia, elas têm as suas origens traçadas até o Talmud. E antes do Talmud, aquilo que origina o documento, que é uma espécie de interpretação da Torá, Talmud é a interpretação rabínica da Torá, antes do Talmud, tem outros documentos que originam o Talmud, que é o Mishnah. E nos ditos Mishnahicos, a transição da infância para a responsabilidade legal se dá aos 13 anos de idade. Bar Mitzvah é algo como o filho dos mandamentos. Bat Mitzvah é algo como filha dos mandamentos. Ou, se você quiser, sob a autoridade dos mandamentos. Agora você está sob a autoridade, você é filho dos mandamentos. Não do pai, não da mãe. Claro que ainda existe paternidade e maternidade, é óbvio que sim. Mas o que significa é que, a partir dessa idade, a pessoa se torna um cidadão legalmente responsável e, portanto, um adulto. Porque o conceito de adolescência é bastante recente. É claro que um adulto de 13 anos é fisicamente diferente de um adulto de 18 ou mesmo de 20. Evidente. E isso é percebido também na antiguidade. Mas o fato é que, no período de Jesus, quando eu estou falando da Mishnah, quando eu estou falando do Talmud, é bem depois de Jesus, mas os documentos que formam posteriormente o Talmud começam a aparecer um pouquinho antes da era de Jesus. Muitos deles um pouquinho depois da era de Jesus, da era de Paulo. No seio daquilo que a gente chama de judaísmo tanaítico, dos tanaímãos repetidores da lei, que ensinam a lei, do judaísmo do segundo templo. Então, é razoavelmente seguro afirmar que, no período de Jesus, a percepção a respeito da maturidade e de quando um garoto se torna um adulto, se dá nessa faixa etária, dos 12 para os 13 anos de idade. E isso, tradicionalmente, se atribui a relatos orais que posicionam essa maturidade nesse período, que depois entram na Mishnah, que depois entram no Talmud, ou Talmud, se você quiser. Mas também, dentro da própria tradição rabínica atual, se faz uma espécie de cálculo da idade de Levi, quando ele participa da vingança de Sequem, ali em Gênesis 34, 25. Ali, Levi é chamado de homem, de Ish, homem, homem adulto. E, dentro da tradição rabínica, se faz o cálculo de qual seria a idade de Levi nesse episódio de Gênesis 34, 25. Ao se fazer esse cálculo, eles chegam a essa idade de 13 anos de idade. É um cálculo que depende de uma boa dose de especulação e eu não vou reproduzi-lo aqui. O ponto é que, biblicamente falando, quando se fala na maioridade penal, parece que, no tempo de Jesus, a realidade que Jesus viveu, a realidade que Pedro viveu, que João viveu, é uma realidade na qual os garotos se tornam responsáveis e adultos a partir dos 13 anos de idade. Daí a minha brincadeira que, diante de um pai e um padrasto que se comportam como crianças e não conseguem se decidir a respeito da educação de alguém, um garoto de 13 anos, biblicamente falando, dentro do contexto cultural, não o nosso, mas lá do Oriente Próximo, no período da Antiguidade Clássica, no período helenístico, a maturidade desse garoto pode superar a desses dois adultos que estão se portando como espécies de crianças. Não estou sugerindo aqui adolescentes desobedecerem seus pais. Mas eu estou sugerindo aqui que existem adaptações culturais que a gente precisa fazer do período bíblico para o nosso período. É isso que eu estou sugerindo aqui. Estou sugerindo também que existem determinadas tensões no texto bíblico que a gente só entende se a gente percebe essas diferenças culturais. Por exemplo, o texto do filho pródigo, a parábola do filho perdido, o filho que pede ao pai a sua parte na herança e gasta tudo, volta para casa, o seu irmão mais velho fica indignado com esse retorno e o pai acolhe esse irmão mais novo, mesmo ele tendo gasto tudo, acolhe com uma festa, ainda um anel e uma festa com um novilho. Poxa vida, o irmão mais velho fica indignado com aquilo. Como pode? Você nunca matou um novilho para mim, nunca deu uma festa para mim, está dando uma festa para esse aí que te rejeitou, gastou todo o teu dinheiro e está vindo aqui de volta. E a resposta do pai é uma resposta que faz muito mais sentido quando você entende que a partir dos 13 anos um garoto, ainda que esteja morando com seu pai, já tem responsabilidade legal. Filho, o que eu tenho é teu. É quase como dizer era só você pedir, era só você pegar um desses novilhos e dar uma festa. Tudo aqui é de tua responsabilidade também. Você já é um adulto responsável. Você já é um adulto que deveria saber as coisas. Então, a chamada amorosa do pai para esse filho mais velho é uma chamada que recorre também ao senso de responsabilidade que o filho mais velho deveria ter, que a gente entende melhor quando a gente percebe que a maioridade legal naquele período acontece a partir dos 13 anos de idade. Por isso, a minha brincadeira, se for levar em consideração bíblia ou período bíblico, você não tem que obedecer nem o padraço nem o pai. Você vai lidar com a tua responsabilidade legal. Levando em consideração que eu vou preservar a identidade de quem me mandou a pergunta, mas que quem me mandou a pergunta ostentava uma barba que sequer tem essa falha aqui que a minha tem a barba bonita, se você já tem essa barba, acorda cedo, arruma um emprego e deixa o seu pai e o seu padraço se decidirem a respeito da vida e vai viver a sua. Percebe o que eu estou querendo dizer? o que eu estou querendo dizer é chama para ti as responsabilidades que são tuas. O tempo vai passar muito rapidamente para elas se tornarem suas, inclusive para a cultura ocidental, que geralmente vai assumir essa maioridade a partir dos 18 anos. Cinco anos não são nada, passam assim. Então, se você tem 13, se você tem 14, se você tem 15, pega as rédeas da sua vida e se você é pai de um adolescente, ensine esse adolescente a ter autonomia. Prepare esse adolescente para o mundo porque ele já começou a ser adulto. Ainda que o texto bíblico em si não esteja dizendo claramente ele já é um adulto, é simplesmente a cultura do período bíblico que trata essa pessoa dessa idade como um adulto. Mas há uma sabedoria por trás disso. E a sabedoria consiste em dizer que 12, 13, 14 anos de idade já entende muito bem aquilo que a gente diz, aquilo que a gente deixa de dizer. Ainda existem alguns desenvolvimentos cognitivos, racionais a serem processados e desenvolvidos pelo cérebro. O sistema nervoso ainda não está completamente desenvolvido, mas está desenvolvido o suficiente para adquirir responsabilidades. E, portanto, você vai continuar respeitando os seus pais e o seu padrasto a sua vida inteira. Mas, obediência, quando você tem 13, 14 anos, mesmo no contexto ocidental em que a gente tem a maioridade com 18 anos de idade, mesmo no contexto ocidental, que seja obediência, mas que seja uma obediência capaz de dialogar com os dois adultos que estão se comportando como crianças. Em outras palavras, o padrasto mandou X, o pai mandou Y, você vai conversar com os dois, porque você já é adulto ou quase. Daqui a cinco anos que passam assim, você já é. Então, a cultura hebraica tem muito a nos ensinar, embora ela seja muito diferente da gente. E essas diferenças culturais nos levam, mais uma vez, a precisar do quê? Precisar entender que o mundo bíblico é diferente do nosso e, por isso, a gente precisa conhecer nos detalhes como ele funciona para que os textos que estão lá façam sentido para a gente. percebeu? Deu para sacar a história? O sentido de você não obedecer os pais não significa desobedecê-los ou ser um rebelde. Significa que com 13, 14 anos você já pode começar a conversar. Você já pode começar a colocar suas próprias propostas. Você já pode, inclusive, dizer para o pai e para o padrasto se resolvam porque, senão, o prejudicado sou eu. Para muita gente você já é adulto. Gostou do que ouviu? Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. A gente procura sempre esclarecer as coisas do ponto de vista histórico, com citação de fontes primárias, desse jeitinho aqui que você viu. tem um monte de outros vídeos que explicam essas coisas. Além disso, você pode, por que não, dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Ele vai te dar, inclusive, algumas dicas de ferramental para você começar a descobrir essas questões culturais que são tão diferentes no mundo bíblico e no nosso. tirando isso, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.